Quem é que chama pelo nome cada estrela Que mede o oceano inteiro com as mãos Que faz do céu seu trono e descansa os pés no solo desse chão Grande, tão grande nunca fez questão de aparecer Na pedra escreveu a lei com seu poder E apagou na cruz os meus pecados Com sangue derramado, Deus de nova aliança Só assim pra alguém subir e alcançar o céu de glória Quem tentar de outro jeito não vai conseguir Eu, Elion, meu Deus tentou subir ao céu Mas teve que descer Mas Jesus não resistiu a sua glória e se escondeu Seu respingar de graça já é meu oceano, Deus Não é fé Que move a sua mão, pois ela já se estendeu E os seus cuidados para com os pequeninos seus Não é mérito do homem, tudo é graça de Deus Aleluia Grande, poderoso, Deus da glória Exaltado sobre todas as nações Com teu centro, poderoso, rege gerações A igreja A igreja te busca, a igreja te humilha A igreja te adora, a igreja te sente Eu, Elion, eu, Elion Santo, Santo, Santo Eu, Elion Babel tentou subir ao céu até me descer Mas Ele não resistiu a sua glória e se escondeu Seu respingar de graça é meu oceano, Deus Não é fé Que move a sua mão, pois ela já se estendeu E os seus cuidados para com os pequeninos seus Não é mérito do homem, tudo é graça de Deus Graça de Deus Graça de Deus Tudo é graça de Deus